Música Bora! Bora! Música Olha! Olha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saideira, vai! Vai, vai, vai! Coração! A ہ! P폭ambling is a catch. Wc foi a belaSu hipster. Tam do Carpac. Tam do Carpacay. Iñeñeñí�! É o que eu gostei Eu mais mesmo, eu tenho que chupar Ai, eu só quero fazer o meu anúncio Foi ela Oi gente Oi gente Oi gente, ai Muito bem, muito bem Veja o barril do motor lá Filme seu barril Olha ai E gente, agora Nós vamos Vamos para lá, vamos para lá